Com 20 anos de idade, minha vida era um colosso, feliz enquanto moço, e sofro na velha idade. Com o avanço da idade, a morte está me seguindo, e essa dor que eu estou sentindo vai me matar a qualquer hora. Meu tempo bom foi embora e eu também estou quase indo.